E antes de disponível apenas em grandes cidades, o escritório compartilhado agora conquista o público aqui no interior também. São ambientes divididos por várias empresas. É uma forma de economizar custos e quem sabe buscar novos parceiros comerciais. Logo logo esse barracão estará todo preenchido por novas empresas em Arasatuba. A ideia é que seja usado para um modelo chamado co-working, que nada mais é que o compartilhamento de espaço por profissionais de diversas áreas. Trabalhando no mesmo ambiente, eles podem trocar experiências e serviços de forma colaborativa. É uma inovação que está vindo dos Estados Unidos, está vindo da Inglaterra para o nosso país, chegou nas capitais e tem tudo a ver agora com o nosso interior que está crescendo muito na área de tecnologia. Então a gente quer viabilizar isso, quer tornar possível que aqui também a gente tenha esse espaço de colaboração, de economia colaborativa, esse espaço para que as startups possam estar vindo e estar gerando conhecimento, criando ideias novas, se agrupando e ficando mais fortes. Esse tipo de negócio atrai principalmente profissionais em início de carreira, já que pagar aluguel, comprar móveis, entre outras despesas, não é nada fácil. Em alguns casos nós vemos, por exemplo, um arquiteto precisando de um desenhista e um desenhista precisando de um advogado e de certa forma estão todos no mesmo ambiente e podem compartilhar custos, conhecimento e inclusive trabalho. E eles estão crescendo. De acordo com o Coworking Brasil, organização que representa os escritórios compartilhados, em cinco anos o número subiu de 11 para 240. Em Arasatuba, 30 empresas já adotaram a modalidade. O Fernando deu uma adaptada no Coworking e criou uma empresa que aluga escritórios, salas e espaços para treinamentos. O cliente só paga quando usa. A gente ainda tem essa coisa de que o interior está sempre atrasado e nós fizemos a moeda ao contrário. Hoje eu posso afirmar para vocês, inclusive, que no nosso formato de trabalho, aqui no interior, ele hoje está muito melhor desenvolvido do que em grandes centros. Através de softwares que nós adquirimos de gestão de linhas telefônicas, de atendimento profissional e personalizado, nós estamos aí bem à frente, com certeza. Ele acabou atraindo clientes fixos, igual o Murilo, que está trazendo a empresa de Ribeirão Preto para Arasatuba. A gente está abrindo uma filial agora aqui em Arasatuba. E para sentir esse mercado e para não onerar tanto nos custos financeiros agora, nós optamos por esse modelo de negócio que, inicialmente, nos atende muito bem. Seja para colaboração ou para diminuir custos, o foco do Coworking não está apenas no lucro. A gente entende que isso vai ser muito bom para a cidade, vai ser muito bom para as novas empresas, principalmente para pequenas empresas, para startups, para poder divulgar o trabalho, prospectar clientes. Então, eu acredito que é um excelente negócio.